É isso aí amizade, tem que ser agora meu camarada, com esse plano tem que dar certo, porque se não ver o que vai acontecer é malandar. Para tirar meu Brasil dessa paderna, para tirar meu Brasil dessa paderna, só quando um morcego doa sangue, e o sassi cruzar as pernas. Toda a nossa esperança é somente lembrança do passado, alta cúpula vive contagiada, pelo micróbio da corrupção, o povo nunca tem razão. E estando bom ou ruim o clima, somente quem está por cima, é a tautividade externa e o malandro que faz aquele emprego, e leva os 20% dela. E para tirar, para tirar meu Brasil dessa paderna, para tirar meu Brasil dessa paderna, só quando um morcego doa sangue, e o sassi cruzar as pernas. E já não há alegria de noite, de dia, a tristeza não para, a vida custando os olhos da cara, e não temos dinheiro pra comprar. Quem governa o país é muito feliz, não se preocupa, tem tudo de graça, não esquenta a cuca, e o custo de vida só sabe aumentar. Para tirar meu Brasil dessa paderna, para tirar meu Brasil dessa paderna, para tirar meu Brasil dessa paderna.